Observem a lenda! Três, dois, um... Fala galera, beleza? Aqui é o Rinaldinho e tá começando agora mais um vídeo aqui no canal. E hoje, meus amigos, eu estou trazendo pra vocês mais um desafio de piscina! Tá chovendo, daqui a pouco tá frio. O desafio que nós vamos gravar hoje na piscina é o desafio da corrida dos métodos de transporte terrestres na água. Falei certo? É isso, terrestres na água. Basicamente vai ser uma corrida em que cada participante vai poder sair pela casa e escolher o método terrestre pra se locomover na piscina. Tipo avião, carro, moto... É, o avião é terrestre mesmo, Igor. O avião não pousa aonde? Mas escuta, escuta, escuta. Mas a ideia faz sentido. O lance é o seguinte. Não vale escolher como método pra colocar na piscina prancha, boia, coisas que geralmente são originais de água, não vão poder no vídeo. Então a ideia vai ser uma corrida meio que, sei lá, uma corrida aquática com patins, bicicleta e coisas terrestres. Sim, exatamente. Meu carro... Se você quiser pegar o carro, pode. Mas você só vai uma vez, né? Por quê? Eu acho que se bobear, estraga. Não estraga não. Pede o helicóptero do seu pai, às vezes dá. Não, mas para. Mas o helicóptero voa. Não, 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 sério, não quero que falasse no vídeo, não. O Hugo tem um helicóptero. O iate pode, né? O iate só fala no Instagram. Enfim, cada participante vai ter dois minutos pra sair pela casa pra escolher o método terrestre pra corrida na água. No final, quando todos os participantes já tiverem escolhido os seus respectivos métodos, os participantes vão ter que entrar com os métodos terrestres dentro da água e nós vamos calcular o tempo de cada método de cada pessoa pra fazer um percurso de ir e voltar na piscina. Quem conseguir fazer esse percurso de ir e voltar com o seu método dentro da água mais rápido, automaticamente vence o desafio. O prêmio pro vencedor vai ser poder levar pra casa todos os métodos de todos os outros participantes. Então, se o Hugo escolher o helicóptero, por exemplo, do pai de ir e ele perder, ele vai ter que dar o helicóptero pra quem ganhar. Antes da gente sair pela casa pra escolher os métodos que nós vamos usar pra nos locomover, eu queria pedir pra você não esquecer de deixar o seu like no vídeo, que é muito importante. 100 mil joinhas é a meta. E batendo 100 mil likes, eu trago mais vídeos de piscina pra vocês. E quem não for inscrito, se inscreve no canal também pra não perder os próximos vídeos, tá? Rumo aos 20 milhões de inscritos aqui no YouTube, tá? É a nossa meta. E me siga em todas as redes sociais também. E uma coisa muito importante também, Gui, dá um passo pra frente aqui. Cala, Gui! A gente tá tentando convencer o meu irmão a criar um canal no YouTube. Mas ele tá com receio. Ele tem medo de que poucas pessoas assistam o canal dele. Então, vamos fazer o seguinte. Eu quero ver todo mundo comentando aqui nos comentários desse vídeo. Hashtag Gui cria um canal. Se vocês pedirem muito, eu creio, porque eu acho que eles estão querendo. Gui, YouTube! Se tiver muito comentário pedindo, eu já falei isso em outros vídeos. O Gui vai criar um canal no YouTube dele. Então, deixa muito comentário aqui embaixo. Demorou? Agora que eu já falei tudo que eu tinha pra falar, meus amigos, o tempo é corrido. Então, cada um pode procurar o seu método. Uh! Gente, é o seguinte. Eu não sei o que aconteceu, mano. Mas hoje, mais cedo, o Nicolas trouxe uma bicicleta pra cá. Era uma bicicleta que ele falou pra mim que ele tem ela desde que era criança. A bicicleta já tá toda detonada, já, mano. Eu não sei porquê ele desceu. A bicicleta dele tá aqui, ó. Dá uma olhada. Mano, era só ele sair da piscina, vir pegar a bicicleta e pronto. O método dele tava feito. Mas se ele for lá pra baixo... Me desculpa, Nicolas. Mas eu vou ter que usar o seu método. Mano, ele vai ficar revoltado quando ele ver que eu peguei o método dele. Mano, mas se ele não quis aproveitar, eu vou aproveitar. Eu acho que com essa bicicleta aqui, meu amigo, eu vou poder ganhar. Aí, tio Nick, valeu, hein? Pera. Eu posso pegar um carro? Não dá, né? Ah, minha bicicleta! É uma bicicleta antiga minha que eu tinha. Ela tem três anos de idade, então eu vou lá pegar. Eu vou lá pegar a minha bicicleta! Eu vou lá pegar a minha bicicleta! Algum lalau passou aqui e pegou a minha bicicleta. Eu vou pegar outra coisa. Ah, eu não vou parar a minha bicicleta. O que que eu pego agora, família? Eu não sei o que que eu... Um patins? Vai ser ele mesmo, hein? Bom, eu tenho que procurar alguma coisa, né? Algum método pra eu me locomover muito fácil dentro da piscina. Bom, vamos ver aqui, velho. O que que eu vou achar pra eu conseguir me mover rápido? Eu preciso achar alguma coisa boa, velho. Mas o quê? Aqui sempre eu acho uma coisa ou outra. Eu preciso procurar alguma coisa. Tinha um skate aqui, velho. Tinha certeza que tinha um skate. Esse carrinho aqui de volimã. Não vai ser a melhor coisa do mundo pra mim, não. Mas eu acho que vai dar certo. Quando eu era menor, eu andava muito de skate. Andava bem, assim. Sério mesmo, andava bem. E ele fica guardado aqui debaixo da cama do quarto de visitas. Quer ver? Ele aqui. Então, assim, eu já sei andar. Aposto que eles vão pegar coisas que eles nem sabem usar. E com isso aqui, a chance de eu ganhar é muito grande. Vambora. Seguinte. Vim aqui pro meu quarto. Porque um dia desses, o meu priminho mais novo veio aqui pra minha casa. E ele esqueceu um método de locomoção terrestre extremamente rápido e veloz. Eu vi meu priminho andando nesse negócio e parecia, na boa, parecia um carro de Fórmula 1. Então, já que ele esqueceu aqui, eu acho que eu vou usar esse método. Quer ver? Um velotron. Do Homem-Aranha ainda por cima. Meu irmão. Vocês vão ver. Esse negócio aqui dentro da água vai virar um tubarão. Vai. Vou ganhar deles com certeza. Bom, gente. Pelo visto, cada participante já pegou o seu respectivo método pra corrida aquática. Vamos então, meus amigos, começar essa nossa corrida. Vamos participante pro participante. E a gente cronometra quanto tempo ele vai levar pra ir e pra voltar. Quem fizer em menos tempo ganha. E a gente vai começar com o Hugo. Eu? É. Nessa ordem aqui. É você e pronto. Sem chorar, amigo, é o Hugo que vai começar. Pessoal, primeiro eu vou me acostumar com a água aqui pra depois colocar a minha ferramenta. Entendeu? Primeiro eu vou dar um pulinho aqui, ó. Bom, rapaziada. Então eu vou colocar aqui o meu carrinho no chão. E a partir de quando eu arrancar já tá valendo o tempo então, né? Então demorou. Vamos colocar ele aqui embaixo. Eu tenho que ir sentado? Você pode ir do jeito que você quiser. É mesmo? Você tem que chegar lá rápido. Então demorou então. Quando eu deitar eu vou começar a arrancar então, beleza? Opa, eu tô virando. Opa, eu tô virando. Opa, eu tô virando. Ah, pronto. Um minuto e um segundo. Não sei se eu escolhi o melhor método, mas vamos ver os próximos participantes. Bom, meu método, pelo que eu tô percebendo agora, é que deve ser o mais difícil, mano. Ai, como é que eu vou pedalar embaixo d'água? Bom, agora é tudo ou nada. Três, dois, um e... Valendo. Vai, metala. Ai, ela quase saiu do meu pé. Não vai dar pra pedalar, mano. Ai, vai. Ai, não dá pra pedalar. Tá muito duro o pedal. Vai, você vai conseguir. Ô, pedalei. Pedalei. Ai, não sei se eu consegui pedalar. Não sei se eu consegui pedalar. Não sei se eu consegui pedalar. O pedal tá escorregando por causa da água. Vai, você fez academia ontem. Vai. Força, força na sua perna. Força na sua perna. Vai. Não sei se eu tá escorregando mais. Se é meu pé na piscina ou meu pé no pedal. Quanto tempo? Um minuto e trinta milésimos. Uh. Foi até melhor do que eu imaginei. Bom, gente. Agora é a minha vez. Pelo visto, eu preciso ir mais rápido do que um minuto pra ter chance de vencer esse desafio. Meu velotrol do Homem-Aranha nunca me decepcionou. Então... Observem a lenda. Três, dois, um... Meu velotrol do Homem-Aranha. Uma capotada, mas eu acho que eu tô no tempo. Eu espero que meu velotrol do Homem-Aranha não tenha me decepcionado. Realmente ele não te decepcionou porque você fez um tempo incrível de 50 segundos. 50 segundos e 97 milésimos. Vamos ver agora se alguém vai conseguir fazer um tempo maior que o meu. É, galera. Chegou o meu momento. Sou o penúltimo participante. E a disputa tá difícil. Meu irmão fez um tempo muito bom, pelo visto. Tem que ganhar dele, né? Sabe como é que é. Richa de irmão. Trema esse pessoal. Meu skate já foi. Agora vou eu. Eu vou deitar, ficar na posição. Quando assim que eu colocar o peito no skate, vocês começam a contar pra não perder tempo. Demorou. Fechou. Deu um joinha pra cá. Pode ser? Quanto tempo, Larry? Você fez um incrível tempo de 19 segundos. Não, 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 não. Eu nasci pra isso, Brasil. Eu nasci pra isso. Eu falei, eu nunca perdi uma corrida de skate debaixo d'água. Jamais. Agora é só eu torcer pro Nick não bater o meu tempo. Bom, gente. Eu já tô aqui na piscina. Tem duas horas. E eu tô aqui com o meu método, né? Que é o patins. Eu acho que a única técnica que eu vou ter é bater os braços aqui. E aproveitar a rodinha do patins aqui pra tentar me locomover rápido. Eu vou usar o meu equipamento especial aqui que, ó, ó, agora eu vou lá dar uma nanadinha que vai dar bom. 3, 2, 1, foi. Ah, ia aí! 48 segundos. Ah, eu não ganhei. Mano, é impossível. A gente fica dando o passo ali embaixo e não sai do lugar. Eu tenho que usar o braço, senão não sai do lugar disso nenhum. Bom, gente, pelo visto, todo mundo já fez o percurso com o seu método. E aí, Larissa? Quem fez no menor tempo? Quem ganhou essa competição de transportes terrestres na água foi quem fez o tempo de 19 segundos, Guilherme! Eu, sério, sério? Muito obrigado a todo mundo que acredita em mim. Muito obrigado a todos de casa que confiaram na minha capacidade. E agora aqui, ó, pode passar pra cá, viu? Pode passar pra cá. Não, não foi roubado. 19 segundos. Pode passar pra cá. Essa bicicletinha aí, você pode passar pra cá que eu gosto de bicicleta. Larissa, foi muito bom participar desse vídeo. Uau, essa bicicleta é minha! Eu adoro bicicleta, cara. Não. Ah, fica com a bicicleta. Fica com o fio também. Fica com você que você. Mas eu... Depois eu volto pra pegar o resto, viu? Eu não acredito que eu perdi duas coisas. É isso, né? Se você gostou desse desafio da corrida debaixo da água com objetos terrestres, deixa o like que é muito importante. E mais uma vez, se inscreva no canal se você não for inscrito pra você não perder nenhum vídeo. Me siga em todas as redes sociais. Tem Instagram, tem TikTok, tem Twitter, tem tudo. Me siga, tem tudo aqui embaixo na descrição pra vocês conferirem. E é isso, galera. Até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.